Esse é o DJ IDK e o meu melhor é de bopeira É DJ IDK, o moleque é brabo Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Pode aumentar o barulho do parudo nessa porra Esse é o DJ, vem da ZL, tá ligado? Moleque assombroso nos beats, porra Da droga que ela gosta O doce põe na língua Da maconha ela gosta Que puxe da mó brisa Na latela aba fora O tuim paralisa O corpo dela trava Igual precisa cheirar Droga, 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 droga Da droga que ela gosta Mata, 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 mata Da maconha ela gosta O doce põe na língua Que puxe da mó brisa O tuim paralisa Paralisa, paralisa O doce põe na língua Que puxe da mó brisa O tuim paralisa Paralisa, paralisa A maconha ela gosta Da maconha ela gosta Que puxe da mó brisa Da latela aba fora O tuim paralisa O corpo dela trava Igual precisa que a China Style, 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 but don't you shaman É DJ, porra É DJ DK, porra Pode aumentar o barulho do parida nessa porra Esse é o DJ Wind da ZL, tá ligado Moleque assombroso nos beats, porra Da maconha ela gosta Da droga que ela gosta O doce põe na língua Da maconha ela gosta Que puxe da mó brisa Na latela aba fora O tuim paralisa O corpo dela trava Igual precisa que a China Droga, 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 droga Da droga que ela gosta Mata, 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 mata Da maconha ela gosta Droga, 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 droga Da droga que ela gosta Da maconha ela gosta O doce põe na língua Que puxe da mó brisa O tuim paralisa Paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Paralisa, paralisa O doce põe na língua Que puxe da mó brisa O tuim paralisa Paralisa, paralisa Da maconha ela gosta Gosta, gosta, gosta Da maconha ela gosta Que puxe da mó brisa Na latela aba fora O tuim paralisa O corpo dela trava Igual precisa que a China Style, 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 but don't te chamar É DJ TK Porra 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 Porra